Muito bom! Pode começar a filmar! Não é bom! Isso aqui! Presidente! 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 Vai que é sua! Rápido! Rápido! Filha da puta! Vai tomar no teu cu! Vai tomar no cu geral! Ai, porra! Vai longe, caralho! Vai sendo aberto! Vou tomar! Caralho! Fala! Caralho! 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 Para que eu fiz essa merda? Não tem graça nenhuma! Muito foda! Não é foda porra nenhuma! É uma merda! Caralho! Caralho! É uma merda demais! Uhuh! Muito bom! Foda! Adorei! Não sentimento nenhum! Caralho! Olha pra baixo, Fábio! Foda porra! Foda o que, cara? Foda o que que essa porra não tá descendo! Para, para, para! Não fala não! Não se mexe! Não se mexe! Não se mexe! Enguiçou! 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 Caralho! Desça essa porra! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Ah! 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 Uhul! Moleza! Nem liguei! Não senti medo nenhum! É nóis! Aí galera! Aí! Eu fiz tudo de palhaçada para aparecer bem no filme, assim, que tem emoção. Eu fui pago para vir aqui fazer propaganda. Quer fazer de novo? Vamos? Vamos naquele ali! Não! Vamos naquele ali! Vamos naquele ali! Vamos naquele outro ali! Perdeu medo? Vamos ali naquele outro! Vou filmar! Moleza! O que foi isso? Muito foda! Isso é muito foda! Muito bom! Muito tranquilo! Quer ir? Não! Obrigado! Obrigado! Como foi? Bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Não! Muito bom! Não! Vem aqui! Vem aqui! Não! 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 Nem! Nem! Vem aqui! Obrigado.